Sr. Presidente, Dr. Miguel Cruz, uma coisa que nós ficámos a saber com esta Comissão de Inquérito foi o enorme poder, a enorme importância que os escritórios de advogados tinham para as decisões na TAP. O que eu confesso que, talvez por não acompanhar durante muito tempo as questões do Ministério das Finanças, é que a mesma coisa também acontecia a esse nível. E quando o Sr. nos informa que o advogado, e penso que foi assim que nos referiu, o advogado da DGTF, o consultor da DGTF, era a Vera de Almeida. Eu tenho de lhe perguntar se isto é uma coisa rara, ter o Governo a tratar destas coisas através de sociedades de advogados, que, entretanto, quer dizer, o que eles sabem nem a gente imagina, porque, entretanto, já foi aqui falado o parecer da mesma sociedade de advogados a propósito do processo dos fundos Airbus, que o Sr. não sabia. Ora bem, nem o Sr., muito menos nós. E, portanto, eu estava a ouvir a sua explicação sobre a forma como a saída da Atlantic Gateway da estrutura acionista da TAP foi feita, através dessa negociação e do valor a que chegaram. Estava a pensar que isto é uma espécie de Alexandra Reis em tamanho gigante, que é uma coisa de tratar de interessados advogados, com o pior a gente conta que não há de ter, num caso um milhão e meio, neste caso, 224 milhões, e depois daí para baixo estamos sempre a ganhar. Mas isto não pode ser assim, não pode ser assim. E, portanto, isto não pode ser assim, digo eu, pelo menos pelos vistos tem sido. E, portanto, a pergunta é se isto é uma coisa mais próxima da exceção ou mais próxima da regra, que é como quem diz quantas vieras de Almeidas é que andam a tratar de assuntos deste calibre, porque isto era a recomposição acionista e o regresso da TAP à esfera pública entre a sua transformação em empresa pública. Andou a ser tratada pelas sociedades de advogados, que iam informando o Governo como é que aquilo estava a correr. Confesso que é uma abordagem relativamente nova. Depois, a propósito da informação que iam prestando a sociedade de advogados a si e aos senhores ministros, eu pergunto se, apesar de tudo, havia alguma informação que tivesse alguma correlação naquele montante dos 55 milhões, neste caso não em euros, mas em dólares, que tinha a ver com o pagamento que supostamente o senhor Nilman tinha feito para ficar com o capital acionista que antes estava na HNA, da Hainan Airlines, que deixou de estar na estrutura da Atlantic Gateway e que passou a ser ocupado, digamos assim, pela DGN do senhor David Nilman. Há alguma ligação entre um tema e outro que tenha tido na altura conhecimento? É um aspecto... pode ser uma pista como muitas outras, o que é certo é que a gente quantificar, pronto, isto é como quem, hoje em dia, como quem vende uma casa ou compra uma casa, vai-se negociando os milhões até chegar ao número que é aceito pelas duas partes, tal como aconteceu na negociação para a saída da engenheira Alexandra Reis. Uma última questão que tem a ver com uma carta, que a TAP enviou para o Governo, Ora bem, o plano de reestruturação da TAP foi aprovado na Comissão Europeia, salvou-erra em dezembro de 2021, não é? Ora, no mês depois, estava a TAP a escrever uma carta ao Governo, Ministro das Finanças João Leão, Ministro das Infraestruturas e Habitação, com cópia para si e aos outros estais do Estado, a dar conta de um conjunto muito sério de dificuldades para a própria companhia, porque a Azul, agora já não estou a dizer o nome do Sr. David Newman, estou a dizer só a Azul, a Azul tinha um poder sobre a TAP que estava a criar dificuldades no negócio dos ATRs, nos pagamentos que estavam a ser exigidos à TAP em relação à frota dos ATRs, em relação aos tais 90, 90 mais 30, 120, as tais obrigações dos 90 milhões de euros que a Azul tinha subscrito e que estavam a colocar problemas em relação ao próprio pagamento que, de acordo com a TAP, poderia pôr em causa ou permitir o tal plano de reestruturação e, mais ainda, um aspecto muito interessante, e eu vou terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com uma espécie de acordo de cooperação entre a TAP e a Azul que dava, na verdade, a Azul direito de veto sobre parcerias e outro tipo de acordos, de tal forma que é dito pela TAP, quando digo TAP, é a Sra. Engenheira Cristina Romero-Weidner e o CFO Gonçalo Pires, tem a ver com a dificuldade, através desse direito de veto, digamos assim, pagamento obrigatório à Azul, tornando a TAP muito menos atrativa para qualquer potencial investidor. E é aqui que eu lhe queria colocar, se estávamos, portanto, em janeiro de 2022, logo a seguir ao plano de reestruturação, na sequência do plano de reestruturação, que potenciais investidores eram estes? Porque já estava, portanto, no horizonte a privatização da TAP, pelos vistos. Porque a dificuldade dos investidores potenciais entrarem em cena, tendo em conta a forma como a TAP estava amarrada à Azul, levantava aqui preocupações sobre um tema que nós não estávamos a ver que fosse colocado em cima da mesa, com esta clareza. E, portanto, a pergunta é que investidores eram estes, que processo era este, e o que é que foi a resposta do Governo a essa carta da TAP? Muito obrigado. Obrigado, doutor Miguel Cruz. Muito obrigado. Doutor Miguel Cruz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, a Vieira de Almeida não era consultora da DGTF. A DGTF fez o pagamento, a Vieira de Almeida era contratada, tal como, aliás, eu disse há pouco, era contratada, foi contratada, portanto, era um consultor jurídico, e que, aliás, deu muito apoio até, inclusive, em matéria das regras comunitárias, regras de auxílios de Estado. Portanto, era consultor, contratado pela par pública. E, portanto, e foi nessa, e foi, e, portanto, como era quem acompanhava todas, ou acompanhou todas as negociações, e, portanto, tinha esta posição. A pergunta que o Sr. Deputado faz de ser mais próximo da exceção ou mais próximo da regra, a resposta é, enfim, para uma operação desta natureza, o Estado precisava de apoio jurídico. Isto não tem, portanto, eu não consigo equiparar isto totalmente àquilo que são os apoios jurídicos que o Sr. Deputado está a referir no âmbito da TAP. Nós aqui estamos a falar de uma negociação muito complexa, uma negociação muito complexa com a Comissão Europeia. Mas também acrescentar só de que eu não acho, e, portanto, desse ponto de vista, acho que a questão não é similar, o tema não foi tratado por sociedades de advogados e as sociedades de advogados a tratar do assunto diretamente. O que foi dito foi, a negociação propriamente dita foi feita pelos escritórios de advogados. Ela foi feita pelos escritórios de advogados, obviamente, com determinado enquadramento. Portanto, há um enquadramento político para isto, há um enquadramento do ponto de vista de referenciais de negociação, mas sim, tirando isto, obviamente, ela é uma negociação entre advogados. No limite, o Estado podia ter dito que não aceitava a negociação. Claro que pesa muito nisto, insisto muito neste aspecto, pesa muito nisto o facto de que nós estávamos com a TAP numa situação absolutamente aflitiva. Vale a pena pôr este tema em cima da mesa. Os 224 milhões de euros, já disse, não são um referencial, mas, obviamente, são a base para o referencial. Os 224 milhões de euros não fazem sentido, já o disse naquele contexto. Pronto. Depois, ligação ao tema da HNA. Eu desconheço essa ligação ao tema da HNA. Não sei se o senhor David Nielman, através do seu advogado, na negociação que faz, incorpora algum desses raciocínios. Isso eu não consigo. Que eu saiba, não. Não consigo dizer mais do que isto. A carta, as dificuldades. Vamos lá ver. A Azul era um obrigacionista. E como obrigacionista teve que cumprir todos os mesmos critérios dos outros obrigacionistas, nomeadamente as questões dos waivers, das autorizações, etc. E, portanto, esta questão, para um obrigacionista que é, simultaneamente, um parceiro da empresa, levanta necessariamente uma cautela muito grande. Só para lhe dizer, senhor deputado, a questão que coloca do acordo de cooperação com a Azul. O acordo de cooperação com a Azul é um tema que se começa a levantar muito antes de nós estarmos nesta situação de Covid, portanto, muito antes dessa carta de Janeiro de 2022. O acordo de cooperação com a Azul suscitou sempre uma reação. Tivemos sempre muitas dúvidas, queríamos ter muito mais informação e, particularmente, queríamos ter um cuidado muito significativo sobre aquilo que era uma transação necessariamente entre partes relacionadas. O que significava, aliás, e esse foi um tema também importante na reconfiguração acionista, que a participação, são sempre independentes, mas a participação de alguém que é indicado pelo Estado nos órgãos de fiscalização, também isso era um tema importante. Não é que o Estado mande ou dê orientações ou receba informação específica de um membro de um órgão de fiscalização, mas ter alguém que é independente desse órgão de fiscalização é sempre um tema absolutamente importante. Portanto, aquelas questões que foram colocadas de dificuldades com a Azul, nomeadamente de dificuldades de negócio com a Azul, sim, eles não eram propriamente um tema novo, era um tema que já se vinha arrastando e eles foram objeto, portanto, foram sendo sempre objeto de relações frequentes com a Azul para tentar ver se se estabilizava o tema. A questão do acordo de cooperação. A TAP não teve indicação acionista para avançar com o acordo de cooperação, pelo menos não sem esclarecer um conjunto de assuntos. Pelo menos enquanto eu estive lá e acompanhei o tema. Obrigado.